Música Peneteli detenho na Zovem na Intolo, suspeito por acaso a Salta Malu e a Rotunda Elemloi. Comandante Peneteli Município Dili, Sobreintendente Sefi Orlando Gomes Ateden, caso a Salta Malu entre Zovem Sira e a Rotunda Elemloi, Peneteli detenho na Autor na Intolo, hodijado a identificação no seu bucatuíta na Autor Selop. Caso elemloi ninian, ia acontecer a madrugada, sábado madrugada. Ia o momento de não irá acontecer, a polícia será a atuação queira, depois ia o momento de não irá capturar queira suspeito na Intolo e agora o processo é lá. Sem, ia balu, balu, kanekaman, mas vai continuar a ter tratamento para ser nebemak kanek, mas vai, na Intolo, nebemak, que está a capturação, nebemak, e está lua que ela será baira, a esquadra do Angaliso para o processo. Ia, iatã, indícios balu, nebemak, precisa, depende da Intolo, nebemak, que está a captura, se ela se descobre, se ela se quer, se ela parar de alho a processo. É motivo acaso nem é, se ela, problema, no nebemak, se ela, grupo, se ela, nebemak, que essa, eha, sai, mas se ela provoca malu, se ela provoca malu, nem é, mas se ela, duni, malu, e moço problema, não é, se ela, assalta malu. O jovem em torno de me desconfia, sai o torno para casa, o assalto a malo e a rotunda, se cumpre horas rito no recém-rua e a esquadra Dom Alessio ou de halo identificação. João Carlos Tomás Soares, GMN.